O que seria essa tal de concentração? A concentração comum é a concentração que a gente tem em massa por um determinado volume, ou seja, uma concentração que é medida em gramas por litro. A sua fórmula diz que a concentração comum é igual à massa que a gente tem de um determinado soluto sobre o volume da solução. Então a massa que eu vou ter do HNO3 vai ser medida em gramas e o volume que eu tenho da solução, que seria o HNO3 mais um solvente qualquer, ele vai ser medido em litros. Então aqui é da solução e ele é medido em litros. A gente tem também a sua concentração. A concentração é justamente igual à massa sobre o volume. Então ela é medida na mesma unidade. Ela é medida em gramas por litro. O que eu tenho aqui nesse exercício? A gente tem um volume em ml, mas eu preciso desse volume em litros. Então eu vou precisar fazer essa conversão. Eu vou pegar esse volume em 350 ml e vou dividir por mil. Como mil tem três zeros, eu vou andar a vírgula uma, duas, três casas aqui e vou cortar a vírgula. Vai dar 0,350 ou 0,35, que dá na mesma. Então eu cheguei aqui em 0,35 litros, que vai ser o meu volume. Bom, eu tenho o volume agora, já posso utilizar ele dentro da fórmula. Eu tenho também a concentração de 50 gramas por litro e está na unidade correta, 50 gramas por litro. Então eu vou pegar o meu volume e vou jogar ele para o outro lado da equação. Assim eu vou ter a massa, que é o que eu quero saber, isolada de um dos lados da equação. Então eu poderia dizer que a massa é igual à concentração comum vezes o volume. Então a minha massa, e essa é a massa do soluto, ela é igual à concentração comum, que é de 50 gramas por litro, vezes o volume de 0,35 litros. Então nós vamos ter o seguinte, 50 vezes 0,35, né? 35 vezes 50. 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 3 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5 vai dar 25, fica 5, sobe 2. 5 vezes 3 vai dar 15, fica 1 aqui, e 5 vezes 0 dá 0, né? Então somando tudo isso daí, 0, 5, 5 com 2 lá em cima, 7. Foi 2 lá para cima? É, foi, tá certo. E 1 aqui. Deu 1.750, só que eu tenho aqui dois números antes da vírgula. Então a vírgula vai ter que andar uma, duas casas para cá e eu corto ela aqui. Então o valor vai ser 17,50 ou 17,5. A nossa massa é igual a 17,5 o quê? Bom, o litro cortou com o litro, né? Só sobra a unidade de gramas. Então minha massa é 17,5 gramas. 17,5 gramas de ácido nítrico, que é o HNO3, beleza? Então basicamente é isso daí. A gente resolveu aqui uma questãozinha de química falando sobre concentração comum. E eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhá-lo nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Se inscrevam aqui em nosso canal no YouTube, ativem o sininho de notificações e fiquem por dentro das novidades do nosso canal. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Forte abraço e até a próxima.